Olá, irmão, olá, irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Devocional. Desejo que Deus fale poderosamente contigo, que seja uma bênção para a tua vida. Hoje nós vamos ler Números, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jephoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Moisés envia os espias para observar a terra e ver o que tinha lá, ver se havia povos lá. E nós vamos ver que dos espias, apenas Josué e Caleb não foram pessimistas. Apenas eles observaram aquilo e viram, certamente o Senhor tem isso para as nossas vidas. Em contrapartida, os demais espias viram aquelas pessoas que eram de estatura elevada e disseram, eles são gigantes, comparados a eles, nós somos como gafanhotos. E esse olhar pessimista, esse olhar de derrotado desses espias levaram toda a congregação dos israelitas ao desespero. E as palavras de Josué e Caleb não foram suficientes para que as pessoas se reanimassem. Porque as palavras negativas têm muita força, mas nós não devemos nos deixar influenciar por elas. Mas o que eu quero falar para você hoje é sobre perspectiva. Na ciência nós temos vários paradigmas. Um deles é muito forte até hoje, que se chama positivismo. O positivismo, a maioria das pessoas conhece. É a tentativa de trazer um método rigoroso das ciências naturais para as ciências humanas e sociais. Mas há uma corrente, uma perspectiva metodológica científica que muitas pessoas não conhecem, que é chamada de fenomenologia. Eu gosto muito da fenomenologia em específico. A fenomenologia, ela vai valorizar a experiência em si e aquilo que ela se apresenta ao receptor da experiência, do fenômeno. Mas o que me chama a atenção com relação à fenomenologia é a transcendência do objeto com relação à pessoa que observa e tem a experiência. Para a fenomenologia, a multiplicidade de lados de um objeto sempre transcende a percepção humana. Basicamente, o que quer dizer é que é impossível você perceber toda a multiplicidade de possíveis percepções sobre um objeto. Porque todos os objetos têm múltiplos lados de percepção, têm múltiplas formas de percepção. E é essa multiplicidade de percepções que é algo rico com relação ao ser humano. Mas hoje eu quero falar sobre duas percepções. Uma percepção boa e uma percepção ruim. Nós vamos ver que toda situação na nossa vida é algo que se apresenta a ser percebido por nós. E nós percebemos aquilo e nós julgamos aquilo bom ou ruim. Ali nós tínhamos a maioria deles julgando aquilo que eles viram como algo ruim. Mas Josué e Caleb, eles viram a terra, a terra era excelente. E eles disseram com certeza, essa terra será nossa se o Senhor nos der. Eles focaram na qualidade da terra. Porque a promessa de Deus é que eles iriam a uma terra que emana leite e mel. E a terra estava ali. Por outro lado, os demais espias, eles tiveram uma percepção diferente. Eles não perceberam, não focaram sua percepção na terra. Eles focaram naquilo que seria difícil com relação a conseguir a terra. Nós vamos ter esses dois tipos de percepção. E na vida não é diferente. Na vida nós vamos ver pessoas que têm a oportunidade de se tornar um profissional em algo. E vão olhar para aquilo, para aquela oportunidade que foi aberta. Vão abraçar e vão até o fim. Vendo que eles terão um futuro excepcional. Por outro lado, há aqueles que olham, conseguem essa oportunidade. Mas eles pensam, poxa, mas são aí anos de estudo. Eu vou precisar abrir mão de lazer. Vou precisar abrir mão de algumas coisas por causa disso. E essas pessoas não abraçam a oportunidade. São olhos negativos. E com relação a nossa fé, eu posso te dizer, já falei algum tempo atrás. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama ao Senhor, tudo coopera para o teu bem. Então você precisa ter um olhar, como o olhar de Josué e Caleb. Um olhar que percebe as coisas de maneira positiva. Por quê? Porque tudo coopera para o teu bem. Quando você vê que até mesmo as situações ruins cooperam para o teu bem, nada vai te abalar. Nós devemos pensar hoje, qual é o enfoque da minha percepção. Eu posso te dizer que todas as situações da vida apresentarão uma multiplicidade de perspectivas que você pode olhar. Mas é você que escolhe o enfoque, a forma com que você perceberá aquilo. Você tem Deus e tudo coopera para o teu bem. Seja como Josué e Caleb. Não deixe com que as perspectivas ruins, pessimistas, sabotem a tua vida, sabotem o teu ministério. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.